Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada voltando com essa série aqui Do RTC do AW Gurizada semana passada não teve vídeo Dessa série aqui Porque eu não tava muito afim de jogar AW Mas hoje me deu vontade de gravar AW Então eu decidi voltar com a série aqui então gurizada Vamos ver como é que a gente terminou aqui Classe de Baal Acho que no último episódio não tinha liberado nada Deixa eu dar uma olhada Se tem alguma coisa liberada Deixa eu mexer nessa classe que tá a pistolinha aqui Deixa eu ver aqui nas SMGs Qual que foi a última Eu não sei se a gente já jogou de saque 3 Vou criar uma classe com ela aqui A gente tem essa elite A gente não jogou, não tem nenhum kill com ela ainda Depende o mapa a gente joga com essa aqui Vamos ver as outras classes estão boas Então era isso Vou dar um corte no vídeo aqui Quando achar a partida eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui galerinha Achei o mapa aqui Horizon Acho que vai tá no início Vamos ver O que a gente consegue fazer né Gurizada do Youtube Tá sincronizando Bora lá Cara esse jogo também demora pra caralho Pra começar as partidas Parece o Ghost Aí vai começar agora Meu parceiro Vamos jogar de que cara? Esse mapa é grande Eu vou jogar de De Baal Conexão Tá 4 barra por enquanto Vamos ver como é que vai tá a conexão no jogo Vamos lá tentar pegar nossos street Ver se a gente consegue matar alguém Double XP no ar Faz tempo que eu não jogo Então É a primeira partida do dia também Pode ser que eu me arrome aqui Lá que a boss Ah velho Olha isso cara O cara veio Matei o vagabundo E o outro veio e me matou O cara lá que eu vi ele pulando Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Vamos na sabedoria do Pai Bola Cadê os caras? Tem cara por aqui Cadê eles? Matei Tem um cara ali Cara não tá dando tempo velho De eu matar os caras velho Os caras me veem Eu já tô morto velho Opa Tem cara pra cá Cadê ele? Vamos lá Vamos aqui Ó o cara lá Mata Assistência Tem cara aqui Velhos Velho do céu Cara Primeira partida do dia Não é fácil né cara Eu ainda já tô 2 barra 3 Vamos matar esse cara velho Pelo amor de Deus Mata esse cara Matei Vai vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá faltando um A.V. da galera Aí pra nós Se bem que todo mundo usa ghost Nesse jogo né cara Então O A.V. acaba nem ajudando muito Só se for um A.V. que esteja com upgrade Aí sim Opa O cara atrás O cara atrás Sai que o cara aqui Tem cara do que é lado velho Nossa Matei sem querer aquele cara velho Tem mais um vagabundo aqui Cara Eu não tenho munição pra matar Ele matei na última bala velho Tem mais um cara aqui Opa Tem cara atrás aqui Vamos dar a volta Falta 300 pontos Pro nosso Primeiro hack de sistema Na primeira partida do dia Olha o vagabundo campeonando lá Assistência Vamos pro outro lado O negócio é saber se movimentar aqui velho Já que Conexão do jogo não ajuda a nós Ó Eu vi o cara lá Ele me viu hein Olha ele lá Cadê o cara O barma é aqui ó Se ele vai vir aqui Ai Nas costas velho Viado Cara Por que que ele não foi pro outro lado Já perdi meu streak velho Mas vamos lá Não dá tempo Tem um cara aqui em cima Pula Matei Boa Tem mais um cara aqui Nossa senhora Sei lá Qual é que é desse bagulho velho Se o cara me vê Eu já tô no chão Morto Eu tô morto O cara tá atrás de ti velho O que tu tá fazendo cara Tem um cara atrás de mim também aqui Velho Olha cara Ele nem tava mais me atirando velho Nossa Olha que mira ruim Ele me acertou um tiro velho Vocês viram que ele me acertou um tiro E me matou Tem mais um cara lá Cadê ele Eu vi um cara aqui velho Olha ele tá ali Mata Matei Tem mais um vagabundo aqui Nossa senhora velho Era pra me ter matado Cara Eu acertei tiro nele Os caras tem que atirar um monte pra matar E eles tem que me dar um tirinho só que eu já tô morto Opa Tem cara aqui velho Opa Tem cara atrás Tem cara atrás Vamos esperar ele passar Ele tá aqui em cima de mim Cadê ele Vamos subir aqui na sabedoria Não tem ninguém aqui Dá a volta Olha pros lados Olha pro outro O cara tá lá Mata velho Caralho O time não ajuda Tinha três ali Como é que eu ia matar os três Vamos lá A primeira partida do dia que tá bom Doze barra oito Primeira partida do dia sempre é uma merda Não sei onde é que eu tô indo Eu queria entrar na porta É aqui Soltaram um EV pra nós Vamos lá Vamos aproveitar desse EV Esse EV é bom Vem pra cá viado Ah mentira Isso é mentira Isso é conexão É argentino Olha o cara Olha Olha na minha tela Ele tinha acabado de aparecer E na dele Eu já tava ali parado Uns três segundos atrás É Delícia de conexão Pelo menos nosso time Tá ganhando O cara que tava aqui Mataram Vamos lá Ainda tem cinquenta kill Pra nós matar E tem um cara aqui Eu vou esperar ele vir Não vou arriscar ele lá Que eu vou morrer Matei Me chupa Ele matou o parceiro ali Velho Ele matou o parceiro ali Velho Ah velho Matei Morri Eu tava afim de jogar Eu tava afim de jogar a W Mas me arrependi De ter entrado Peguei um suplemento Olha velho Eu meti bala Passamos de level Show Vai até os cinquenta Esse aqui Ou até o Até qual que vai Legal Fiquei olhando o negócio E não vi o cara Acho que é até os cinquenta Então falta dez leves Pra nós terminar Nossa série Marotex aqui O foda desse AW é o lag Né cara Olha o cara Diz que não é o lag agora Eu mirando O cara apareceu Atirei na hora E ele me matou Olha o jeito que ele me matou É Tá certo Meu parceiro Tá certo Tá certo Vamos lá Olha Vai ter que fazer nada Cara Os cara me vê Eu já morri Não dá tempo de fazer Absolutamente nada Quinze barra quinze Eu só não posso ser Mais negativo Né cara Pelo amor de Deus Negativo é sacanagem Já Olha o cara aqui Matei Chupa Eu não vou parar De dar jump Eu tô pulando demais Olha o cara aqui Quase que eu morro Pra ele ainda Eu tô pulando demais E Ai Matei Se ele não tivesse de sniper Eu tinha morrido Pra ele agora Ai vamos lá Três Matemos três seguido aqui Ó Tem cara atrás Me atirando Cadê ele Cadê o cara Travou tudo Velho Caiu a sala Caralho Caralho velho O servidor dos Coffee Duty O Advanced Warfare Não está disponível No momento Tente novamente Mais tarde Palmas aí pro Coffee Duty Velho Palmas aí Velho É galera Então era isso Só vou abrir o Supply Drop Como vocês podem ver Tá foda Tem dois Supply Drop Pra nós abrir aqui Vou esperar carregar Super avançada Isso aqui é o Advanced Supply Drop Acho que é Primeira vez que eu ganho um Advanced Supply Drop Ó Eu não sei porque que eu ganho esse Do Supply Drop Aí velho Se algum de vocês souber Digam nos comentários Será que Será que todo mundo ganhou um Porque eu só ganhei um Naquela partida Sei lá o que que deu Vou colocar esse troço Pra ver o que que é Mas era isso Gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação do vídeo Do canal Me deixa um comentário Se era um desse vídeo Caso você não seja inscrito Queira saber novos Quando se inscreva E agradeçam aí Aos servidores Do Call of Duty Que caiu Pra eu não conseguir Trazer mais gameplay É foda né Mas esse bagulho é da hora Mas tinha que ter As outras sopas dele Deixa eu ver aqui É passou o level Tá bom Então era isso Vamos me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau